e sabe por que você nunca ouviu falar em monarquia porque pela constituição era crime falar em monarquia quase 100 anos de criminalização exatamente por quase 100 anos ficou proibida a defesa do ideal monarco no Brasil por quem quer que fosse se a causa da pétria da constituição de 1891 nossa primeira constituição republicana não tivesse sido alterada na constituição de 1988 eu estaria neste momento cometendo um crime contra a nação você sabia infelizmente a família imperial teve seus direitos políticos cassado foi expulsa do nosso país e só teve seus direitos políticos recuperados na constituição de 1988 por meio de uma carta escrita pelo atual chefe da casa imperial do Brasil Dom Luiz de Orleans e Bragança que pedia aos parlamentares que libertassem os monarquistas da cláusula pétria felizmente hoje nós somos libertos e hoje nós podemos fazer este vídeo sem cometermos crime contra a nação se você gostou desse vídeo de um gostei e compartilhe com seus amigos parentes colegas e familiares e contem a eles a verdade a verdade